Esse vídeo aqui tá saindo meia noite e 10 do dia 1º de janeiro, então é isso, só queria passar por aqui pra obviamente desejar um feliz ano novo pra todos vocês, amanhã lembrando dia 2 de janeiro a gente vai voltar as nossas rotinas do cotidiano, vamos começar aí novamente com tudo cara, esse 2022 a gente vai vir com tudo ok? Então se eu quiser te desejar um feliz ano novo, aproveita bastante com sua família, aproveita bastante, tô postando meia noite e 10 aí pra você dar o tempo daquela comemorada né, parabenizar todo mundo, desejar um feliz ano novo, então é isso cara, lembrando que a gente volta nas nossas rotinas normais amanhã, aproveita esse dia cara, aproveita esse dia de coração mesmo, aproveita esse dia aí, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui, na verdade, calma, 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 grandes novidades vão vir aí, a gente vai vir com nova foto perfil, a gente vai vir com novo banner, a gente vai vir com também novos horários de vídeos e é isso cara, esse ano aqui a gente vai vir com tudo pro YouTube, é tranquilo? Então valeu, falou e fui, até mais e tchau!